Música Mesmo fora de linha o Fusca ainda encanta muita gente e por isso vamos conferir a preparação do motor dele, acompanhe! Estamos aqui com o Sérgio Performance para falar sobre o Fusca, ele que é querido por todos e mesmo estando fora de linha continua evoluindo. Explica para a gente como que está funcionando aqui essa evolução do motor. Na verdade o motor do Fusca, como hoje em dia tem muita gente que gosta de Fusca, ele começou no Brasil com um motor de 1.100 cilindradas, que eu não lembro nem a potência. Depois passou para a 1.200, 1.300, aí o 1.300 que já tinha 43 cavalos, que se você pensar em dias de hoje é porcaria, né? Ficou por muitos anos esse motor. A Volkswagen lançou um motor 1.500 que não foi muito usado, era um Fuscão, alguma coisa assim. Depois entrou o 1.600 que ficou por muitos anos e é o motor que quando acabou a produção era motor 1.600, que usou na Brasília, usou em vários carros. E teve uma série especial com motor 1.700 que usava no SP2. Então esse motor 1.300 padrão que começou o Volkswagen tinha em torno de 53 cavalos. Era um motor até bom para a época, porque o carro é leve. Mas o interessante do Fusca é que o carro já não é produzido mais há muitos anos. E tem tanta gente que gosta de Fuga no mercado, que o mercado paralelo resolveu manter produção de peças para o Volkswagen. E com grandes melhorias. Então esse motor, por exemplo, que a gente está aqui do lado, é um motor que está sendo montado, é duas 1.300 cilindradas. É quase o dobro. Porque o dobro do 1.300 que era o Fusquinha, daria 2.600, estamos quase nisso daí. E é um Frankenstein. Porque a carcaça é de um fabricante, as camisas e pistões é de outro, o cabeçote é de outro. Tem fabricante no Brasil, tem fabricante nos Estados Unidos. E nesse caso está sendo colocada uma injeção moderna, um corpo que imita carburador, mas é injetado. Injeção com roda fônica, com módulo programável. Então, se você imaginar um Fusca 1.300 de 53 cavalos, nós estamos acabando um motor que estamos com a intenção de fazer ele com 200 cavalos aspirado. É uma evolução enorme para o Fusquinha, né? E esse aqui ainda não está terminado, é isso? É, não está terminado. Ele está no final do projeto, agora faltam poucas coisas agora. A instalação da lataria, do ventilador, da ventoinha, cada um dá um nome para ele. E a montagem do sistema eletrônico e ele vai para o dinamômetro de bancada. E vai ser todo regulado em dinamômetro para ferir a potência e fazer a regulagem. Mais um tempinho a gente vai ter ele completo e vamos mostrar ele na matéria, ele todo completo. Então, a gente vai voltar aqui depois para mostrar a potência desse motor. Sim, sem dúvida. A hora que estiver pronto, inclusive, rodando no dinamômetro, para mostrar que ele roda mesmo e funciona com essa potência o motor dessa cilindrada. Combinado, então, Sérgio. E a gente continua aí com o nosso programa.